Você ganhou! Perfeito! Contigo eu faço um som, sem ti eu perco o chão Sacanagem, hein? Você tem o dom e eu não nego o som Fumando do bom Me diz o que tu quer de mim Tô viciada em você e nesse teu jeitinho Quando você passa tudo para enfim Ô nego, sacanagem, quando você vai partir Me diz o que tu quer de mim Tô viciada em você e nesse teu jeitinho Quando você passa tudo para enfim Ô nego, sacanagem, quando você vai partir Vai partir Camino por aí, em busca do amor Às vezes já me perco, um copo sem sabor Teu corpo é poesia, detalhe em cada linha Não vem com esse caô, minha vida é livre aberto Amor É livre aberto, amor Me diz o que tu quer de mim Tô viciada em você e nesse teu jeitinho Quando você passa tudo para enfim Ô nego, sacanagem, quando você vai partir Me diz o que tu quer de mim Tô viciada em você e nesse teu jeitinho Vai partir Quando você passa tudo para enfim Vai partir Ô nego, sacanagem, quando você vai partir Vai partir E2L, manda pra elas Fala que não tá passando nada 041 tá no mapa E2L, manda pra elas Fala que não tá passando nada